E Jack Shoulder começou a sua carreira com o pé direito, realizando, imagina-se lá, Alone in the Dark. Mas calma, calma aí. Eu sei o que é que vocês estão a pensar, mas... És tu? Este é de 1982, não é a adaptação do videojogo de Overball. Ele foi logo convidado para realizar a sequela de Pesadelo em Elm Street, que, eu confesso, será que eu menos gosto de toda a série. Este é o Pesadelo em Elm Street gay, não é? Gay? Como assim? Tu não estás... Eu sou um fã do Pesadelo em Elm Street. Estou à margem dessa cena. Tu não sabes da história de que o Pesadelo em Elm Street tem bué e inuendos gay? Estou completamente à margem disso. Ó pá, vai investigar. Aliás, inclusivamente há um documentário. O documentário acho que se chama Never Sleep Again. É um documentário para aí de três horas que cobre os filmes todos do Pesadelo em Elm Street. Sim. E isso aí é fortemente referenciado. Logo desde o guião. E houve pessoas que trabalham lá. Eu nunca vi esse documentário. Eu vi que foi todos os making-ofs de todos os filmes. Sim. Esse documentário, por acaso, está lá na minha lista dos a ver, mas ainda não vi esse. Eu abri o IMDB... Mas não queres abrir aí um bocadinho a caixa de Pandora e revelar aí algum desses documentos? Eu vou-te só dizer que o trivia que me aparece logo aqui em destaque no IMDB, assim que abri a página do Pesadelo em Elm Street 2. Portanto, está aqui a dizer que o David Shaskin escreveu deliberadamente noções homoeróticas no guião. O realizador, Jack Shoulder, não fazia puta ideia. Está aqui escrito isto. E eu vendo o filme também não faço puta ideia, muito sinceramente. Subliminarmente, não passou essa mensagem. Isto existe. Há lá uma cena de um... num ducho... Ah, pera. Não, já estou a perceber. E há mais. Há mais cenas. É assim, se tu vires o filme sem estar a pensar nisso, não notas nada. Não notas nada. Agora, se começares a pensar com essa perspectiva, sim, notas nada. Vais encontrar muita merda. Vais encontrar muita merda. Mas adiante, pá. O Jack Shoulder não sabia. Pronto. Era a questão aqui. Agora, aqui a questão é... Para mim é o menos preferido da série, porque é um filme muito mais negro do que aquilo que é o mood. Sendo que o primeiro é um filme de terror... E acho que o Freddy Krueger demora muito tempo a aparecer, não é? É, é. E está muito diferente a personagem. Ainda bem que depois, no 3 e no 4, a coisa encarreirou novamente. Ia numa direção completamente distinta do primeiro filme. Não é bem, mas é quase um Halloween 3 na série do Halloween. Quase. Ok. Se bem que o Pesadela em Elm Street tem os seus filmes estranhos no percurso. Sim. Este não será um deles, mas não será só o único. Não será o único. O último Pesadelo em Elm Street e o novo Pesadelo também são filmes muito distintos. Já com... Um dia falaremos nisso. Exatamente. Vá, continua lá a dar-lhe no shoulder. Então, ele ganha o prémio de melhor realizador no Fantasport com o The Hidden. Depois do... Tu tens o... Pá, tu devias ser convidado para trabalhar na organização do Fantasport. Pá, tens o arquivo todo dos gays mental. Eu cresci a ter o Fantasport como uma referência daquele cinema que muitas das vezes nem estreava cá em Portugal. A única oportunidade que tu tinhas para o ver, ou então para o ver em primeira mão, seria no Fantasport. Ele continua em crescendo, sempre com um pé nos géneros de terror, sci-fi e fantástico. Desta vez com Kiefer Sutherland e Lou Diamond Phillips como cabeças de cartaz em Renegade. Ele ensaia a extensão da humanidade no incrivelmente verosímelo aos primeiros clarões da Aurora, que é um quase remake do Doctor Strange Love de Kubrick, mas sem aquela parte da ironia. tão característica do Kubrick. E é um telefilm da HBO. Mas é um telefilm que foi feito como padrão muito acima daquilo que seria de esperar para um telefilm, especialmente em 1990. Onde é que tu estavas na tua vida para veres este filme? É pá, isto é obscuro, mas obscuro. Não, não, não é. Não é que este filme acaba por ser uma referência daquelas casualidades e de probabilidades que poderiam levar à extinção da humanidade pela tal questão daquelas falhas de comunicação, neste caso era na altura da Guerra Fria, entre o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da Rússia, e que ambos se iriam aniquilar apenas por uma questão de falta de informação. O James Earl Jones tem aqui uma prestação secundária, pá, fantástica. Tem 7.1 e MDB. Opa, o filme é mesmo muito bom. Confirma-se como um dos mestres do horror na série The Cool Tales from the Crypt, e depois disse, entra em modo cruzeiro, assinando cada vez mais e mais trabalhos para televisão, ou direto para vídeo. Desculpa, só para lembrar, isso o Tales from the Crypt passou em Portugal na SIC, às tantas da noite, e chamava-se Histórias de Arrepiar. Exatamente. Em 99, temos um pequeno vislumbre do velho Jack em Wishmaster 2, que ele escreve e realiza, e depois disse, e com grande pena minha, é o esquecimento total, até eu, um dia, andar a vasculhar o videoclube e encontrar um arácnido e chegar à conclusão que a decadência é total, não é? Ele tem aqui um episódio do Palpitações, da série Palpitações. O gajo fez aqui um episódio disto. Pois, e a série foi tão mazinha, pá. Pois, eu nunca vi a série. Opa, pronto, não sei se já o disse antes neste podcast, mas o gajo assumiu num documentário e saiu que este arácnido é o pior filme da carreira dele, segundo ele, claro. O Jack Shoulder, não é? Sim, o Jack Shoulder, e diz que, pelo menos, pôde viver durante seis meses em Barcelona. À custa disso. Ah pá, pronto, e hoje tenta não falar neste filme. Pronto, é isto. Pois eu compreendo, eu compreendo. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to.